O Pão de Açúcar lança agora em fevereiro, uma campanha super importante para a marca. A gente veio trabalhando com o conceito da felicidade ao longo dos últimos anos e agora a gente entendeu que era um momento importante para fazer uma evolução do conceito. A gente tinha trabalhado numa campanha que era um pouco mais aspiracional ao longo dos últimos anos, onde a gente colocava o consumidor como protagonista dessa história, perguntando para ele o que fazia ele feliz. E agora a gente traz uma campanha com ações da marca, reforçando os assets da marca, reforçando o diferencial da marca, Pão de Açúcar, perante os outros players. Dá licença, tudo bem? O que você está fazendo aqui? O Rodrigo tangibiliza bem o que são os valores da marca e é uma pessoa que consegue passar um conceito, que é o conceito que a gente gostaria para o consumidor. Então a gente está muito seguro e muito feliz com a escolha do Rodrigo. Eu acho que ele vai conseguir entregar para a campanha o que efetivamente a gente precisa entregar. Quer contar a história do Pão de Açúcar, quer contar os diferenciais do Pão de Açúcar de uma maneira super natural, de uma maneira muito verdadeira. Eu acho que esse é o cuidado que a gente teve ao escolher o Rodrigo como um personagem para essa campanha. Quando a gente aprovou a campanha com o Rodrigo, a gente começou a pensar que forma que a gente faria para mostrar a ele, não como um garoto propaganda, mas como uma pessoa que faz parte do Pão, que vive o Pão, porque ele é uma pessoa muito identificada com o Pão de Açúcar. Então veio essa ideia de a gente colocar o Rodrigo no Pão de Açúcar e imagina assim, imagina como seria a reação das pessoas, de repente, vendo o Rodrigo no Pão de Açúcar e ele é um cara, como o cara que é um gourmet também, dando dicas ou conversando com as pessoas o que você poderia fazer, o que você poderia inventar com tudo que tem no Pão de Açúcar pela variedade de coisas e pela qualidade que tem lá dentro. Então, assim, foi um princípio bem diferente. Quando você não começa pensando só uma personalidade que vai falar sobre o produto ou sobre o serviço, mas ela vai interagir, ela vai ser mais uma pessoa que está consumindo o serviço naquele momento. A campanha começa dia 8, vai estar presente em todas as plataformas digitais. Eu acho que o trabalho está maravilhoso e vem muita coisa bacana mesmo pela frente. Eu acho que é só aguardar e visitar o Pão para ver se de repente eu encontro o Rodrigo Hilbert lá dando um passeio, comprando. Querem ver o que eu vou fazer? Dá licença, tudo bem. O que você está fazendo aqui? O que vocês vão inventar com tudo que tem de gostoso aqui? Está com cara de não estar romântico. Pão de Açúcar. O que você faz para ser feliz?